O Vídeo Show está começando! É, boa tarde, ó, só 13 horas e 51 minutos, né, Feorela? Boa tarde, Luiz, boa tarde pra todo mundo, boa quinta-feira. E boa tarde pro André Zito. André, onde é que você tá? Me conta. Olha, Feorela, boa tarde, boa tarde pra todos em casa. Como você vai participar desse quadro do Faustão agora, pra quem não sabe, dos cachorros famosos? Ela me deixou aqui com a cachorra dela, a Manuela, e eu já rodei com a bichinha. Tô até com o saquinho que é pra ela fazer necessidade de ser tudo direitinho. E a bichinha tá sentada e não sai do lugar. Né, Manuela? Enfim, eu tô esperando também aqui passar alguém do elenco pra gente bater um papo. Enquanto isso, eu vou tentar ver se a sua cachorrinha vai no banheiro. Vamos? Gente, esse André é uma figura. Minha cachorra tava no camarim e levou pra fora. Mas André, se alguém aparecer por aí, você chama a gente, tá bom? E agora, olha, o negócio é o seguinte, Luiz, ele não vale nada, né? Não, vamos.